Oi turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, mais uma semana e mais uma atividade. O nosso tema será o alongamento, ok? Então, vou explicar a nossa atividade. Vocês irão realizar esse alongamento durante 5 dias, certo? E uma vez ao dia, o horário vai ser o melhor horário para vocês. Vocês podem escolher esse horário, tá? Que for mais conveniente. Quanto aos exercícios, são exercícios simples, fáceis de fazer. Eu vou fazer a demonstração aqui. Após concluírem os 5 dias de alongamento, eu quero que vocês me digam os benefícios dessa prática do alongamento na rotina de vocês. E como vocês se sentiram após realizar esse alongamento? Não esqueçam de deixar o comentário, tá? Gente, quanto à demonstração dos exercícios, lembre sempre de associar a respiração. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Eu quero aproximadamente 30 segundos em cada exercício. Então, vamos lá? Primeiro exercício. A gente também aqui trabalha no equilíbrio. Respira. Trocou. Segundo exercício. Coloca o pézinho direito na frente. Cada um vai no seu limite. Trocou. Pé esquerdo na frente. Terceiro exercício. Cada um no seu limite, tá? Respeita o seu limite. Quarto exercício, gente. Trocou. O quinto exercício. Vou mostrar como fica aqui. Trocou. O último exercício. O sexto exercício. Gente, eu desejo a vocês uma ótima semana e alome-se. Eu me então. Tchau. Tchau.